O mundo inteiro clama pela paz, por amor e justiça Tudo nesse mundo tem valor, mas nenhum maior que a vida O mundo inteiro clama pela paz, por amor e justiça Tudo nesse mundo tem valor, mas nenhum maior que a vida Vamos fazer um mundo bem melhor Um mundo de amor e alegria Vamos fazer um mundo cheio de paz Sem destruir nem tirar a vida A terra vai de mal a pior O mundo inteiro busca a paz Violência em todo lugar A vida já não tem mais valor A gente pode lutar, pode gritar, pode muito fazer A gente pode mesmo até transformar, pode sempre sonhar com um mundo melhor O mundo inteiro clama pela paz, por amor e justiça Tudo nesse mundo tem valor, mas nenhum maior que a vida Vamos fazer um mundo bem melhor Um mundo de amor e alegria Vamos fazer um mundo cheio de paz Sem destruir nem tirar a vida Crianças sem abrigo nem vão Conflitos que não chegam ao fim Homens que não tem coração Matam sem motivo ou razão A gente pode lutar, pode gritar, pode muito fazer A gente pode mesmo até transformar, pode sempre sonhar com um mundo melhor O mundo inteiro clama pela paz, por amor e justiça Tudo nesse mundo tem valor, mas nenhum maior que a vida Vamos fazer um mundo bem melhor Um mundo de amor e alegria Vamos fazer um mundo cheio de paz Sem destruir nem tirar a vida